Hoje vamos mergulhar nas curiosidades de uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira, Mulheres de Areia, que conquistou o coração do público e fez história na televisão. A novela foi um remake assinado por Ivani Ribeiro, combinando duas de suas tramas anteriores, Mulheres de Areia de 1973, O Espantalho, de 1977, exibidas na Tupi e na Record, respectivamente. A abertura da novela foi um processo minucioso que levou três dias para ser gravada. Curiosamente, na abertura da novela, em vez de usar areia real, optou-se por utilizar farinha. Isso se deve ao fato de que a areia era um material pesado e não proporcionava o efeito visual desejado. A escolha pela farinha permitiu alcançar o resultado estético com mais eficácia. Na icônica abertura da novela, a modelo que simbolizava as duas irmãs gêmeas protagonistas, foi interpretada pela atriz Mônica Carvalho, em uma de suas primeiras aparições na televisão. Um detalhe interessante da participação de Glória Pires na novela foi o desafio de conciliar a maternidade com a atuação. Na época, sua filha Antônia tinha apenas quatro meses de idade, o que tornava a aceitação do papel uma decisão complexa. Entretanto, Glória acabou se encantando com a história da trama e aceitou o papel, levando sua filha para as gravações. A jornalista Renata Vasconcelos desempenhou um papel importante nos bastidores da novela, ajudando Glória Pires na construção de sua personagem. Isso se deve ao fato de que Renata tem uma irmã gêmea na vida real, o que proporcionou um insight valioso para Glória compreender melhor o relacionamento entre as irmãs gêmeas na trama. Uma das cenas memoráveis da novela foi a que Raquel leva uma bofetada de Ruth. Surpreendentemente, essa cena foi gravada nada menos que 11 vezes para garantir que todos os detalhes e a emoção transmitida estivessem perfeitos. Glória Pires contou com a ajuda da experiente doble Graziella de Laurentiis, que já havia feito a abertura da novela Anjo Mal, outra novela em que Glória foi protagonista. Para cenas em que as gêmeas atuavam juntas, o diretor Carlos Magalhães pesquisou e utilizou a técnica da duplicação de imagem. Essa inovação tecnológica permitiu criar cenas visualmente impactantes e convincentes. As personagens Ruth e Raquel na infância foram interpretadas pelas irmãs gêmeas Branca e Bia Férez, que na época, tinham apenas 8 anos de idade. O papel de Tonho da Lua, um dos personagens mais marcantes da novela, também foi disputado por Irving São Paulo e Eduardo Moscovins. No final, esses dois últimos acabaram interpretando outros papéis na trama. A atriz Cláudia Abreu chegou a ser cotada para fazer o papel das gêmeas na trama. As icônicas esculturas de Tonho da Lua foram na verdade criadas pelo ator Serafim Gonzalez, que também foi responsável por produzir as esculturas na primeira versão da novela. O figurino do Núcleo dos Pescadores recebeu um tratamento especial para que as roupas parecessem surradas. O jeans, por exemplo, era lixado na pedra e recebia tinta. Tudo feito à mão. A atriz Ingrid Guimarães tinha 21 anos de idade na época e interpretou Jurema, uma das empregadas contratadas por Malu. Ingrid havia passado por uma cirurgia recente para corrigir um prognatismo, o que a deixou inchada. Ao relembrar essa fase, ela expressou arrependimento pela escolha de participar da novela nesse momento de sua vida, pois tinha vergonha da sua aparência. A novela obteve um sucesso especial na Rússia, onde o governo decidiu exibir o último capítulo no dia das eleições para evitar que a população viajasse e não comparecesse às urnas. A atriz Giovanna Gold conseguiu mudar o final de sua personagem. No roteiro original, Alzira terminaria a novela formando um casal com outro homem. A atriz comentou que não concordava com um novo romance para a personagem, que sempre foi apaixonada por Tonho da Lua. A solução encontrada pelo diretor foi que Alzira terminasse louca na praia. Ela aparece chorando, abraçando e beijando uma escultura de areia deixada por Tonho, com a cara dele. Outra mudança no final de Mulheres de Areia, com relação à versão original da trama, aconteceu com Raquel. A gêmea má, que morre no final das duas versões da trama, mas de modo diferente. No remake, Raquel morre num acidente de carro após ser perseguida por César. Os dois protagonizam uma intensa perseguição de carro, que culmina com o veículo da vilã Rolando Ribanceira abaixo. Já na primeira versão, em 1973, a morte de Raquel também aconteceu por ato de César. Mas ele tira a vida da malvada dando um tiro na vilã. Gloria Beere se inspirou na atuação de Eva Marie Sente no filme, Sindicato de Ladrões, de 1954, para criar o perfil da gêmea Ruth. O que você achou dessas curiosidades? Não esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. Separei também um vídeo para você. Ele está aparecendo aí na sua tela. Te vejo no próximo vídeo.